Hoje eu vim matar a saudade, mas antes deixa eu ver se eu tô melhor. Não, mas ela é minha amiga, ela chama Maria Cândida, ninguém a conhece com esse nome, o sobrenome é conhecidíssimo, Borrone, mas é a Nininha, que eu vim aqui na casa dela, tá boa. Tudo bem com você? É falso, eu já entrei, já cumprimentei, já vi a casa, adorei teu apartamento. Posso sentar aqui? Pode, a vontade. Nininha, com saudades, me matar saudades. Então, pode matar. É assim, a gente não se vê há muito tempo, mas bom que todo dia eu leio assim no jornal toda a relação do prever, é uma brincadeira bem sem vergonha. Se eu visse Maria Cândida, eu não ia no enterro. Ninguém te conhece como Maria Cândida. Só no banco. É claro, no documento também. No documento também. Quem te apelidou de Nininha? É, eu era muito miudinha, pequenininha e começaram a chamar de pequenininha, de menininha, Nininha. Nininha, Nininha e ficou Nininha. Hoje, ninguém, só em documentos mesmo que eu assino Maria Cândida. Do contrário, é Nininha. Então, é bom a gente saber que tem uma Maria Cândida aqui e tem uma artista também. Ai, Nininha, sabe o que eu tenho? Um quadro lindo com o meu nome, bordado por você. Ah, é. Sempre, tá no meu quarto. Toda vez que eu olho, eu tenho essa lembrança simpática da Nininha que fazia trabalhos manuais belíssimos. E agora, o que você tem aqui na mão que não tá podendo... Ah, eu tive um... Um probleminha aqui no uso. É, agora tá. Agora vem esse problema. Mas é o braço esquerdo, o direito não dá pra assinar cheque. O direito tá funcionando. Olha, tá vendo. A Nininha tem uma história bonita de vida, porque ela veio pra Maringá há muitos anos. Teus filhos nasceram aqui. Não, são todos paulistas. Você falou paulistas tão de carioca, por quê? É, porque eu sou carioca. Mais uma novidade. Tá bom, então você não fala porta? Não, não falo. Nem, nem, não. Você é do Rio? Sou, nasci no Rio. E teu marido te conheceu lá? Não, conheci em São Paulo. Tá bom. Porque meus pais tinham uma fazenda em Santa Branca e eu me mudei pra Santa Branca. Ai, que coincidência. Santa Branca, a terra da pinga, né? É. Teu pai fazia aquela caninha boa? Não, não, não. Meu pai tinha fazenda e fazia política também, né? Ah, era política. É, política. Quem um dos teus filhos que puxou mais ou menos por política, que é bem entrosado, não é o Jair? Não, ele não faz política. Não, não é política. Ele é comunicativo. É comunicativo, isso ele é. Então, um político tem que ser, entendeu? É, tem que ser comunicativo. O João não é tão... Não, o João não, mas o João fala muito bem também. O que ele tava vendo? O que que o João faz? O João trabalha com... no comércio. Trabalha em comércio. O José tem uma lavanderia de jeans. Olha que caralho. É. Antes, o Jair ainda tem loja de moda? Não, não tem mais. Não, agora ele só fica no shopping. Só fica no shopping. E tem o Mercadão dele também. É. O Mercadão, onde a gente vai lá em frente o estádio? É. Ele que administra aquilo. É, ele que administra o filho, né? O meu neto, o Guilherme. Já tá grande assim? Já. O Guilherme tá com... Eu não sei mais idade de ninguém. Nem precisa. Eu não sei mais a idade de ninguém. Mas o Guilherme tá moço já. O Jair é casado com a Vilma. Vilma. Que é meneguete, que esses dias teve essa grande desgraça na família. Desgraça. Mas que a gente conhece todos eles e a gente sente muito. É. E esta... Tá bonita ainda a... Ela trabalha com ele também? Não. Ela já trabalhava, não faz mais nada. Nada. Ela só visita a nós. Acessora. Acessora. Porque eles têm uma filha bonita também. Tem. A Maria Lígia. Que vai casar já? Vai casar em agosto. Todo mundo é grande. Eu conheci pequenininho, né? E tem a Gabriela, que é a neta mais velha, né? Que é a filha do João Marcelo. Ah, tem a filha. Essa eu já tenho a menina. Você já tem... A minha bisneta. Então você já tem bisneto. Ah, já tenho uma bisneta. Nossa, há quanto tempo que a gente não conversa. É, já nasceu até bisneto. É, já nasceu até bisneto. Bastante. E teus trabalhos manuais e pintura, que esse quadro que está atrás... Esse daqui foi eu que fiz. Tá certo. Mas eu não tenho mais nada. Não pintei mais. Ai, não tenho mais paciência. Que anos vocês vieram para cá? Ah, eu vim para cá. Quanto teus filhos aqui? Em 74, 35, 40 anos. Mais? Mais. Não, também eu tenho... É, 40 anos. É, 40. 70 com 40 dá 2010 aí, não é? Já tem. 40 anos de Maringá. Então você criou... Os netos são todos os Maringaenses. Tá bom, mas os filhos praticamente... Não, os filhos são de São Paulo. Porque eu morava em Mogi das Cruzes, né? Mas assim, não era no Mogi. Eu conheci Mogi. Conheceu? Falei na cidade. Féia. Muito feia. Eu ia falar, mas... Desculpe, mas era muito feia. É, muito feia. Com 40 anos aqui, então Jair... Eu sou mais amiga do Jair. Não é nem tanto do João, sou amiga da Vilma. Assim, e os filhos estudaram onde aqui, menininha? Meus filhos... O Jair já veio estudado. O João terminou aqui. O Jair também terminou aqui na faculdade. E o José ficou naquela... O mais novo, aquele negócio todo. E se formou aqui também. Ou virou comerciante. É. E todos eles, todos os três têm um barário, né? Você trabalhava também? Ou não? Não. Nunca trabalhei. Sempre cuidei da vida de casa e dona de casa. Você trabalhava no negócio de coração? Ah, trabalhei com a Heloísa Vecchi. Então. É, trabalhei com a... Ô, nininha, acho que foi assim que a gente se conheceu. Foi, foi. Foi na casa da Ana Heloísa que eu te conheci. Então, você... Ainda quando era na... Como é que chama aquela rua? Perto do Caroche, lá. Isso, isso. Naquela casa lá. Você trabalhava ali. E depois você passou a trabalhar perto da catedral lá também. Ali. Com a Buzíquia. Com a Buzíquia. É. Então você trabalhou. Trabalhei. Depois... Há pouco tempo, né? Ah, tá bom. Mas foi legal, hein? Foi. Foi legal. Você fez muitas amigas. Você fez... E a nininha tem até uma lição de vida, porque você faz... Você anda, você faz ginástica, você conserva... E nós temos uma pequena diferença de idade. Porém, a tua vitalidade que você encontra é no amor pelos netos e pelos filhos. Como é que é? Ah, é os filhos, né? Eu não saio de perto deles de jeito nenhum. Não, não sai de perto. Você mora num apartamento bonito. Não, moro. Sozinha. Eu moro sozinha. Tem 20 trancas na porta. Nem consegui abrir. Tem segurança. Então... Mas é você quem vai lá. É. E é bom que assim, você não precisa receber muitos. Eles não tem coisa que... Não, eu não cozinho mais em casa. Hoje eu fui almoçar na casa do Jair. Amanhã eu vou almoçar na casa do Zé. E o João eu vou almoçar fora com ele. Porque você tem um humor bom. Você tem um grande astral. Ah, obrigado. Você é uma boa companhia. Ah, obrigado. Porque isso é uma graça divina. É. Falando em divina, você mora perto da igreja, né? Moro. Da onde veio o padre Julinho. Ele está morando aqui no meu prédio. Não acredito. É. Ai, pena que agora é hora de missa e me serve. Sete horas. O sétimo andar ele mora. Ele mora. Nossa, só falta dar o endereço e o telefone do padre Julinho. Coitado. É muita coincidência. Eu estive com a empregada que estava arrumando o apartamento. Estive com ela e disse, ah, a qualquer hora eu vou lá falar com o padre Julinho. Ele era meu vizinho de moradia e da igreja. Agora eu dou ele de presente para você, mas de vez em quando eu venho. Ah, pode vir. Tudo bem. E venha aqui também. Então, que você tem alguma ambição na vida, agora que você não pinta, que você não borda, que você tem toda essa tua relíquia, história da tua vida. Como é que fica? Eu estou aqui, né? Estou aqui à disposição dos filhos, dos netos, das noras. E das amigas? Olha, eu tenho poucas amigas. Eu tenho mais as amigas que são das minhas noras, são minhas amigas. A família também delas. É, a família. Todo mundo interage. Agora, se alguém te convidar, vamos deixar lá no Porco do Tacho. Ah, não vou. Não vou. E por quê? Ah, não gosto. Não gosto. Está vendo como tem gente que ama fazer esse programa. Eu gosto muito de dançar. Mas não... Mas quando você vai dançar, por exemplo, vai casar tua neta. Você falou que vai casar em agosto. Tá bom. Aí vai ter, lógico, festa, vai ter baile. Teus filhos dançam com você para tirar a aguinha da boca, assim, para matar a saudade. Não, porque eu nunca tive a oportunidade de dançar com eles. Ah, não tenho ninguém, nenhum dos filhos. Eu não tenho filhos. Não, eu vou nas festas, eu vou em casamento, ninguém me tira para dançar. Porque todo mundo é amigo, é casal, não sei o quê. O único que dança comigo é o Val. A mulher dele acho que não gosta de dançar muito e eu tiro ele para dançar. Como se fosse o filho. Ou dança comigo, ou dança com a mamãe. Tipo, aí a gente até convina ele dançar bem. É único. Você não faz isso com os teus filhos? Não. Para matar a saudade? Não, porque eu não vou a lugar nenhum que ele tem dança, né? Tá bom, mas eu estou dizendo, numa festa, num casamento... É, eu não vou a mamãe de dançar. Uma festa familiar. Porque a nossa geração é geração de baile, de dança e com as roupas lindas. Nossa, que bonita, né? Não era? Aquele estilo de lindulho. Nossa, era uma beleza, né? Você fez festa nos teus 15 anos? Não, não fiz. Não fiz. Nem baile? Nem nada. Nem dos 18? Não. Porque você nasceu em que mês? Abril. Ó, abril é meio de ano. Você podia convidar para as tuas amigas da escola? Lá em Mogi das Cruzes? Não. Não, já era? Já era e no Rio ainda. Ai, é? Carioca, como é que você não vive? Eu estudei no Sacré-Cœur de Marri. Eita. Aí você era... Tá bom, era inteligioso e não podia... Não, mas... Mas tinha, era uma vez menina. Quando passou, você é na época dos Anos Dourados. Ah, é. Então... É bem antes dos Anos Dourados até, né? Não, menina, não vem com essa, porque você... Nos Anos 60, 50, você estava no auge. Estava. Entendeu? Mas nos anos... Em 59. Então. Eu casei em 1959. E menina. É, com 24 anos, né? Tá bom. Nós temos tanta coisa parecida que depois nós vamos cortar o assunto, sabe por quê? A gente vai continuar matando as saudades, eu e ela e você prepara uma mesa linda lá no... E nós vamos tomar o café com a Mirna e com a nininha que eu encontrei, a Morrone, mãe do Jair, do João e do José. É, nunca a gente chama de Zé Carlos, só quando você tá brava. Aí, e os três que tem a família bonita e a nininha. Hoje, até com bisneta. Maravilha. Parabéns por tudo. Obrigado. E parabéns mais uma vez por ser minha amiga e ter me presenteado um lindo bordado, que é um quadro que você fez com essas mãos, que são de fada. E eu nunca, jamais vou esquecer de você. Ah, muito obrigado. Eu que te agradeço. E matar a saudade das amigas que estão nos vendo. É, isso aí. Obrigada. Obrigado você.